Viajo contente pra Bela Sião Com Cristo ao meu lado que é a solução No fim da jornada completa a vitória Com Cristo ao meu lado chegarei a glória Eu quero chegar na Bela Sião Quero contemplar o rosto de Jesus Eu tenho problemas mas deixo na cruz Porque o meu mestre já deu solução Com Cristo ao meu lado não tenho temor Jesus quem me guarda do vil tentador Aqui neste mundo eu vivo a sofrer Com Cristo ao meu lado não temo morrer Eu quero chegar na Bela Sião Quero contemplar o rosto de Jesus Eu tenho problemas mas deixo na cruz Porque o meu mestre já deu solução A morte pro crente é algo feliz A pressa chegada no belo país Irmão companheiro na árdua jornada Avante por Cristo não deixe a estrada Eu quero chegar na Bela Sião Quero contemplar o rosto de Jesus Eu tenho problemas mas deixo na cruz Porque o meu mestre já deu solução O meu mestre já deu goed Não deixo Quem é meu mestre já deu